Eu vou te ensinar nesse vídeo a investir em Bitcoin do zero. Você que nunca investiu em Bitcoin na vida vai aprender nesse vídeo as três formas que existem hoje de se investir em Bitcoin. Inclusive, eu vou mostrar as vantagens e as desvantagens de cada uma dessas formas. Eu organizei esse conteúdo aqui para ficar da forma mais simples e didática possível Eu assisti vários vídeos no YouTube a respeito desse assunto e não encontrei nenhum que trouxesse essa informação de forma assim tão mastigadinha como eu vou trazer nesse vídeo aqui para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Winkler, educador financeiro aqui do canal Fonte da Fortuna e estou também no Instagram, arroba Fonte da Fortuna. Me segue lá porque todo dia tem muito conteúdo legal para o seu enriquecimento. Agora, antes de começar, eu quero lembrar que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento em Bitcoin não é uma indicação, uma sugestão para você investir o seu dinheiro nisso. Esse vídeo aqui tem caráter exclusivamente didático e informativo. Aliás, eu já quero fazer um alerta de que o investimento em Bitcoin é altamente arriscado e é um investimento altamente volátil. Só para vocês terem uma ideia, olha só esse gráfico aqui do comportamento do Bitcoin no último ano. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin está valendo um pouco mais de 300 mil reais. Mas olha só, há um ano atrás ele valia coisa de 50 mil reais, nem isso. Ele chegou a bater quase 400 mil reais, agora voltou para 300 mil reais. Então, aqui você já vê o alto risco e a alta volatilidade desse investimento. E até por conta disso, é indicado que se você for investir em Bitcoin, você invista um percentual bem pequeno do seu patrimônio. Eu, por exemplo, atualmente estou investindo em torno de 5% do meu patrimônio em criptomoedas, em Bitcoin e um pouquinho em Ethereum. Mas esse é um percentual que me deixa confortável. Ainda que o Bitcoin vire pó e eu perca tudo, 5% do meu patrimônio não é uma coisa que vai me prejudicar tanto. Eu vou trabalhar, vou recuperar isso de forma bem rápida e tranquila, então eu durmo todas as noites bem sossegado. E é esse o pensamento que você tem caso você decida investir em Bitcoin ou em alguma outra criptomoeda. Esse valor que você está investindo, se você perdesse ele todo, do dia para a noite, ia te fazer tanta falta, você ia deixar de dormir à noite? Então pense nisso antes de sair investindo muito do seu dinheiro em criptomoedas, tá certo? E outra coisa importante, eu já gravei outros vídeos aqui no canal explicando exatamente o que é Bitcoin, o que são criptomoedas. Eu vou deixar o link para um desses vídeos aqui em cima, para quem tiver interesse, e também vou deixar na descrição. E agora vamos começar, porque eu sei que você está super ansioso para aprender a investir em Bitcoin na prática. Como eu falei, existem três formas de se investir. A primeira delas, que é a que eu, Alexandre, particularmente mais gosto, e é a forma que eu uso para investir em Bitcoin, é o investimento direto em Bitcoin. Como que funciona o investimento direto? É você mesmo ir lá numa corretora, numa exchange de criptomoedas, e fazer o seu investimento, e aí você vai ter as criptomoedas com você. E aí você vai ser dono, de fato, do Bitcoin, ou de outra criptomoeda que você decidiu investir. E como que você faz esse investimento? Você investe em Bitcoin por meio de uma corretora de valores normal, como a Rico, a XP, o BTG, a Isinvest, por meio da corretora do C6 Bank, do Banco Inter, ou de tantas outras corretoras que existem? Não! Você não consegue investir em criptomoedas por meio dessas corretoras, porque existem corretoras específicas, especializadas em criptomoedas. E você precisa abrir conta em uma delas para poder fazer os seus investimentos. Existem corretoras que são brasileiras, foram criadas aqui no Brasil, tem sede no Brasil, como, por exemplo, o mercado Bitcoin, a Foxbit, o Biscoint, o Bitpreço, e por aí vai. Olha só, gente, eu não estou indicando essas corretoras, não estou recomendando, não tenho parceria com nenhuma delas. Aliás, quando eu faço parceria com alguma empresa, eu sempre deixo muito claro para vocês que se trata de uma parceria. Essas que eu mencionei aqui são simples exemplos e cabe a você pesquisar e escolher a que você achar melhor, mais segura e mais confiável. E existem também corretoras de Bitcoin que são internacionais, que surgiram em outros países, na China, na Europa, nos Estados Unidos, e que atuam também aqui no Brasil, apesar de não terem sede aqui, muitas vezes não tem nem um escritório no Brasil. Exemplos dessas corretoras são a Binance, que hoje é considerada a maior corretora de Bitcoins do mundo, e também a Coinbase, que é uma corretora que, inclusive, abriu o seu capital lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E existem mais uma infinidade além dessas. O que eu sempre recomendo é que você pesquise muito antes de abrir a sua conta para não cair em algum golpe, porque tem muita, muita exchange aí, que, na verdade, é uma farsa, que é uma pirâmide financeira, que quer aplicar golpe nas pessoas, e se você cair nessas ciladas, você vai acabar perdendo o seu dinheiro. Então, cuidado onde você vai abrir a sua conta. Mas, continuando, aberta a sua conta, você vai transferir o seu dinheiro, os seus reais, para a conta da sua corretora, e aí você vai fazer a compra dos seus Bitcoins, como se você estivesse comprando uma ação. Você vai colocar lá o valor que você quer comprar, o sisteminha já vai verificar quantos Bitcoins você vai conseguir comprar com base naquele valor, e você vai mandar a sua ordem de compra, e pronto. Lembrando que dá para começar com super pouco dinheiro, não é porque um Bitcoin está valendo mais de 300 mil reais que você precisa ter 300 mil reais para investir. Não, você pode comprar pequenas frações de Bitcoin, então, dependendo da corretora, você consegue começar com 10 reais, 20 reais, dá para investir com muito pouco dinheiro. E lembrando que você sempre vai pagar uma espécie de taxa de corretagem quando você faz as suas compras e vendas de Bitcoin, ou de qualquer outra criptomoeda. Agora, depois que você faz a compra, os seus Bitcoins vão ficar lá na sua carteira da corretora. Só que, por questões de segurança, você não deve nunca deixar os seus Bitcoins lá na sua corretora. Por quê? Se a corretora sofrer um ataque hacker, por exemplo, você pode perder todos os seus Bitcoins. Enquanto os seus Bitcoins estão lá na corretora, eles não estão na sua posse de fato. Eles são seus, você pode negociar, pode vender, mas você não tem a posse de fato desses Bitcoins. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esses Bitcoins e mandar para uma carteira de Bitcoins, que é conhecida como Wallet. E existem diversos tipos de Wallets. Existem algumas que você armazena numa espécie de pendrive. Existem outras que você armazena no seu celular ou no seu computador. Enfim, eu já falei mais sobre isso nesse vídeo aqui. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre esse assunto, deixe um comentário aqui para eu saber que vocês têm interesse nisso. E se vocês quiserem também que eu faça um vídeo mostrando como comprar um Bitcoin na prática por meio de uma corretora, também deixe o seu comentário. Isso é importante para eu saber se vocês têm interesse nesse conteúdo. E já que eu estou falando de deixar comentário, eu também peço para você deixar um curtir nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as notificações quando a gente soltar novos vídeos. Isso é super importante para a gente, é uma forma de você reconhecer e apoiar o nosso trabalho. E não custa nada, é totalmente gratuito, só leva um segundinho. E vamos falar agora das vantagens e desvantagens de você fazer esse investimento direto em Bitcoin. A grande vantagem é a tributária. Por quê? Você fica isento de pagar imposto de renda desde que você venda no máximo 35 mil reais em Bitcoin ou outras criptomoedas por mês. Se você vender até esse valor, mesmo que você tenha tido lucro, você não vai precisar pagar um centavo de imposto de renda e isso é ótimo, é uma vantagem incrível. Agora, se você vender mais de 35 mil reais em Bitcoin com lucro, você vai ter que pagar um imposto de renda na alíquota de 15%. Outra vantagem é que você pode investir ou vender os seus Bitcoins a qualquer momento, 24 horas por dia, porque diferentemente da Bolsa de Valores, o Bitcoin não tem as suas negociações paralisadas no sábado, domingo, à noite. É 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a liquidez é imediata. Quando você compra, ele já entra na hora na sua carteira da corretora. Quando você vende, ele já sai na hora e o dinheiro em reais já entra na hora na sua conta. Além disso, outra vantagem é que como você fica dono dos seus Bitcoins, quando você passa eles para uma carteira, você pode usar seus Bitcoins até para fazer pagamentos. Você pode pagar em lojas que aceitam Bitcoin. Hoje já existem algumas empresas que estão aceitando pagamentos em Bitcoin. Você pode transferir os seus Bitcoins para outra pessoa, também para fazer um pagamento. E você tem o anonimato, porque o Bitcoin está lá, você é obrigado a declarar esses Bitcoins para a Receita Federal, mas ele não pode ser, por exemplo, bloqueado por uma ordem judicial. O governo não tem como ir lá e pegar os seus Bitcoins, porque quando você coloca na sua carteira, só você tem as chaves para ter acesso a esses Bitcoins. Agora, a desvantagem dessa forma de se investir é justamente o trabalho. É a forma mais trabalhosa que tem, porque você tem que abrir conta numa exchange, você tem que mandar o seu dinheiro para lá, tem que fazer a compra, depois tem que mandar os seus Bitcoins para uma wallet. Você não pode perder as chaves de segurança da sua wallet, senão você não vai conseguir acessar o seu Bitcoin nunca mais na vida. Você vai perder eles para sempre. Então, é uma forma de investir que dá mais trabalho e exige que você tenha muita responsabilidade. Agora, vamos para a segunda forma de se investir em Bitcoin, que é por meio dos ETFs de Bitcoin. Hoje, já existe um ETF sendo negociado na nossa Bolsa de Valores no Brasil, que é o ETF Hash11. Esse ETF investe, por sua vez, num fundo de índice, que é o Hashdex Nasdaq Cripto Index, que, por sua vez, busca replicar o desempenho do Nasdaq Cripto Index, que é um índice formado por Bitcoin, Ethereum e algumas outras criptomoedas. E existe um outro ETF que ainda não está sendo negociado na nossa Bolsa de Valores, mas que deve começar a ser negociado ainda esse ano, que vai ser um ETF apenas de Bitcoin, que é o QBTC11. Mas como esse ainda não está sendo negociado, eu vou falar um pouquinho mais do Hash11, que é o ETF que a gente tem hoje em dia. Como que você investe em ETF? Bom, se você não sabe o que é ETF, eu indico que você assista esse vídeo aqui em cima em que eu explico o que são ETFs. Mas, em resumo, ETF é um investimento que você faz por meio da Bolsa de Valores, por meio de corretoras convencionais, como Rico, XP, BTGs, Invest, C6 Bank, Inter e por aí vai. E o ETF busca replicar um índice de mercado. No caso aqui do Hash11, ele busca replicar aquele índice que é o Nasdaq Cripto Index. Então, quando aquelas criptomoedas, em especial o Bitcoin, que compõe esse índice se valorizarem, você vai ter as suas cotas do ETF também valorizadas. Quando se desvalorizam, as cotas do ETF também se desvalorizam. Qual que é a vantagem desse tipo de investimento? É a praticidade. É só você chegar lá, entrar na sua corretora, mandar a ordem de compra do ETF, como se fosse uma ação, e pronto. E quais são as desvantagens? Primeiro, imposto de renda. Se você tiver lucro, você vai ter que pagar uma alíquota de 15% de imposto de renda, vai ter que calcular imposto, recolher a DARF, enfim, você sempre vai pagar imposto de renda se você tiver lucro com esse investimento. Segundo, você vai pagar também uma taxa de administração, que no caso do Hash11 é de 1,3% ao ano. Outra questão é a liquidez, que não é imediata. Quando você resolve vender as suas cotas do ETF, o dinheiro vai entrar na sua conta em D mais 2, ou seja, no segundo dia útil seguinte. E outra desvantagem é que você não tem a posse dos bitcoins. Os bitcoins estão lá no fundo, no ETF. Então, você não tem como fazer pagamentos com esses bitcoins. Esse dinheiro que está lá no ETF, em tese, pode ser bloqueado por uma decisão judicial, o governo pode ir atrás desse dinheiro. Enfim, os bitcoins não estão na sua mão de fato. E a terceira forma de se investir em bitcoin é por meio dos fundos de investimento em bitcoin. E hoje a gente já tem vários aqui no mercado, mas o grande problema desses fundos é que eles têm apenas 20% do seu patrimônio alocado em bitcoin ou em outras criptomoedas. os outros 80% ficam em renda fixa. E essa é uma exigência da CVM. Você só consegue investir em fundos que têm 100% do seu patrimônio alocado em criptomoedas se você for um investidor qualificado, ou seja, se você tiver mais de 1 milhão de reais investidos no mercado financeiro. E como, obviamente, são pouquíssimas as pessoas que têm esse montante, o fundo que a maior parte das pessoas vai ter acesso são esses que só têm 20% do dinheiro investido em bitcoin. E isso, para mim, não faz muito sentido como investimento, porque se você quer investir em criptomoedas, por que você vai investir num lugar em que só 20% do seu dinheiro vai estar em criptomoedas? Mas é claro que tem pessoas que gostam desse tipo de investimento, principalmente por conta da praticidade. Você encontra esses fundos em diversos bancos ou corretoras e um exemplo de fundo, é só um exemplo, tá? Existem vários, não é recomendação para você investir nele, é o fundo Hashdex NCI 20, da mesma gestora daquele ETF que eu mencionei, a Hashdex. Desvantagens, você vai ter que pagar imposto de renda se você tiver lucro e em relação ao imposto de renda incidem as alíquotas dessa tabelinha aqui de acordo com o tempo que você deixa o seu dinheiro investido no fundo. Vai pagar também uma taxa de administração para o gestor do fundo. No caso aqui desse fundo da Hashdex, a administração é de 1,5%. Muitas vezes o valor mínimo para investir é mais alto, por exemplo, R$500 no caso desse Hashdex, mas tem outros fundos que têm valores menores. Tem um do BTG, por exemplo, que é o BTG Pactual Bitcoin 20, cujo investimento mínimo é de apenas R$1. Além disso, outra desvantagem, a liquidez, quando você vende também não é imediata, no caso aqui do Hashdex, é de 7 dias para o resgate. E, assim como nos ETFs, você também não tem a posse dos Bitcoins. As criptomoedas estão lá no fundo e você não tem acesso a elas, então não dá para você fazer pagamentos nem nada. Enfim, a única vantagem mesmo é a praticidade e a facilidade de se fazer esse investimento. E é isso, gente. Agora me conta nos comentários, qual dessas três formas você gostou mais? Você pretende investir em criptomoedas? Você já investe? Deixa nos comentários aqui para mim e não se esquece de dar o seu apoio ao nosso trabalho, deixa o seu curtir, se inscreve no canal, compartilha nos seus grupos de WhatsApp esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai ajudar muito as pessoas que querem dar o primeiro passo nesse mercado, mas estão totalmente perdidas. e como eu falei, tenho certeza que esse é um dos vídeos mais didáticos e organizados que você vai encontrar sobre esse assunto no YouTube. Desejo muito sucesso para você nos seus investimentos e um forte abraço.